Boa noite, meu nome é Marta Brindes e essa é a Karin Ebsen. O nosso trabalho em verso de uma reportagem consiste em um trecho de uma entrevista com a Beatriz Soares, que é a coordenadora pedagógica das escolas de muitos seriados aqui no nosso município de São Paulo, São Paulo e São Paulo. Ela nos concedeu uma entrevista bem longa até ela, apontou vários aspectos da educação do campo no nosso município. Nós apenas destacamos um parágrafo, mas ela comentou várias coisas no texto dela. Ela afirmou que os fundamentos da educação do campo estão sendo trabalhados a partir de programas do MEC, Escola Ativa e Escola da Terra, por meio de reuniões e cursos, e que a organização do trabalho pedagógico está sendo desenvolvida e trabalhada pelos problemas de gestão democrática, relação escola-comunidade, cantinhos de aprendizagem e metodologia de ensino-aprendizagem. E que os currículos procuram estimular uma nova relação benéfica e consciente entre os indivíduos e a natureza, e entre os indivíduos e os demais integrantes dos ecossistemas, que têm tanto o direito de habitar nossa terra como nós. como também prioriza a valorização da vida, da saúde, principalmente do homem do campo, que às vezes tem muita dificuldade de chegar até um hospital, e da sustentabilidade, porque o que teremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações posteriores, se nós não cuidarmos do meio ambiente, que é o meio primordial. Não seria o meio ambiente, mas a designação é o meio primordial. Como as coisas foram feitas e como elas foram estruturadas por aquele que colocou tudo aqui à nossa disposição, ao nosso belo prazer, e que o ser humano atualmente tem se descuidado tanto na conservação desse meio primordial, e no cuidado para com ele, porque dele nós dependemos a água, a terra, os frutos. E ela coloca também a importância de consultar as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, e as diretrizes complementares normas e princípios, nas quais o educador tem um reforço legal para desempenhar as atividades escolares. Tendo, portanto, o educador, coloca ela a grata tarefa de levar a educando a apropriação, a reelaboração e a assimilação de saberes, de conhecimentos, que isso delega a este jeito de constituir-se responsável e capaz de impletir sobre sua atividade, capaz de ver e corrigir seus enganos, capaz de festejar suas conquistas, capaz de cooperar e relacionar-se eticamente, em suma, capaz de ver a sua realidade e a realidade do mundo que o cerca. Um cidadão, né? Sim. Agora vamos para os aspectos. Mais uma. Os aspectos positivos e negativos. Não, não. Não? Eu comentei isso, viu? Então tá. Que dispositivo nós temos? O dispositivo é que ele oferta uma forma mais fácil de acesso para as crianças ali no meio rural, de educação dentro das escolas do campo, e ele segue as diretrizes sobre os sinais que estão em lei, em lei, e de negativo, é que muita coisa que se tem planejada, assim, para as escolas do campo ainda não serve do papel. E a distância, assim, das escolas do campo para a cidade, que vai ser mais comentada agora na próxima eduísta. Aí agora temos aqui uma personalidade envolvida com a educação do campo, que é a Simone Mendes, diretora de escolas técnicas estadunais da Ciência de Cabela, que ela fala que o maior problema, assim, das escolas do campo, segundo ela, é a distância do campo para a cidade, que impossibilita, assim, a realização de muitos serviços de emergência, por causa da distância, e, quando possível, ainda o Nero, ou seja, o serviço se torna mais caro do que seria, por causa do custo que teria para o servidor ir lá fazer um conselho, um reparo, e também na questão dos professores, por causa que, quando falta o professor, nem sempre se tem um professor para substituir aquele ali naquele período, para ganhar aquela determinada turma, e também se torna, assim, um empecilho, às vezes. Não um empecilho, mas, assim, um atraso, por causa que, naquela escola, as crianças precisam ser atendidas, precisam ter aulas naquele período, porque elas não têm, muitas vezes, como sendo liberadas, que nem aqui na cidade, porque lá elas dependem de ônibus, muitas vezes, assim, para vir, no dia de escola. É isso. E, como pensamento, temos o pensamento do Rubem Alves, ensinado a um exercício de mortalidade, de alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhar nós aprendemos no mesmo momento pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. É isso.